No mundo do MMA, onde a brutalidade encontra-se com a destreza, aparece um homem aplicando golpes acrobáticos e mortais surpreendentes, quebrando totalmente os padrões das lutas marciais. Suas técnicas desafiam a gravidade e seus reflexos questionam a lógica. Esse lutador tornou-se uma sensação viral na internet antes mesmo dele entrar para o UFC. Encantando os fãs dentro do octógono, a história do ninja brasileiro que revolucionou as artes marciais mista com a capoeira. Uma arte que já estava sendo esquecida, agora surge com o mais temido capoeirista do UFC. Seja muito bem-vindo aqui a esse canal e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Michel Pereira nasceu em Tucamã, uma cidade do interior do Pará, a cerca de mil quilômetros da capital de Belém. Ele começou a treinar karatê aos 12 anos de idade e a partir dos 16 anos começou a treinar jiu-jitsu, conseguindo a faixa preta nas duas artes marciais. Apesar de suas combinações, muitas vezes recheadas com martelos, rabos de arraia, meia lua de compasso que são movimentos típicos da arte marcial afro-brasileira, Michel Pereira foi apenas duas vezes às aulas de capoeira e afirma que gostou muito e um dia pretende se aprofundar. Na história do MMA, poucos lutadores arriscam golpes de capoeira e são bem-sucedidos. Porém, Michel Pereira se tornaria uma exceção. Durante os três primeiros anos de sua carreira, ele acumulou um recorde de 11 barra 4 na cena regional e aos 21 anos de idade, acabou indo para a Air no XFC ganhando o apelido de Demolidor, Destruidor de Gigantes. A atenção do público era o bicho de pelúcia que o brasileiro carregava consigo como mascote desde o início de sua carreira. Depois de criar raízes fortes aqui no Brasil, Pereira começou a viajar pelo mundo lutando na Ásia e na Europa, vencendo o título dos meio-médios da SBC. Após uma vitória por finalização em apenas 51 segundos, Michel Pereira recebeu um convite da grande organização coreana, o Round FC, enfrentando o Ray Jong-un, que havia ganhado quatro de suas últimas cinco lutas. A luta aconteceu na divisão dos meio-médios. Pereira mostrou todas suas habilidades com Superman Punches, chutes dançantes e movimentos impressionantes que abalaram toda a estrutura desse queijo. No segundo round, o coreano teve sucesso no chão, mas no terceiro, o Destruidor fez jus ao seu apelido. Com um generoso recorde de 20 barra 8 e ainda buscando grande sucesso, o brasileiro recebeu uma oferta tentadora do SBC, onde Michel já havia sido campeão até a categoria de 77 quilos. Ele estava procurando um desafiante para o título dos médios. Michel Pereira aceitou o confronto contra um atacante invicto, chamado Duskuto Darovic. No meio do primeiro round, Michel conectou um bom golpe de direita, mas o wrestler europeu conseguiu pressionar seu oponente contra as grades. Quando os dois lutadores se separaram, Dusko começou a entregar uma enxurrada de socos no brasileiro, terminando a noite com vitória em cima de Michel Pereira. Após a derrota, o brasileiro viu uma grande oportunidade de receber um bom salário e voltou à gaiola do ROAD FC apenas duas semanas depois. Ele ficou diante de Jun Choi, que tinha um histórico de três vitórias e uma derrota. Logo no início do combate, os lutadores se engajaram em uma troca insana de golpes poderosos, mas de repente, Michel Pereira acertou um poderoso direto limpo no coreano, que faltou só gritar madeira antes mesmo dele cair no chão. O brasileiro marcou o nocaute mais rápido de sua carreira, recebendo aplausos animados de toda a multidão, e ainda comemorando com dois belíssimos backflips, deixando todo mundo de boca aberta. Dois meses depois, ele retornou à Coreia para enfrentar Kim, um desafiante com um histórico de quatro vitórias e cinco derrotas. Kim tentou avançar lançando low kicks, mas Michel Pereira rapidamente descobriu como tornar a luta divertida para os fãs. Esses dois segundos serão eternizados no mundo do MMA. Michel Pereira deu um show essa noite, com Superman Punches pisando na grade, chutes giratórios, mortais e voadoras fizeram parte desse grande show, fechando a luta com chave de ouro. Seus golpes de capoeira se tornaram tão virais, que cruzaram o oceano, chamando a atenção do UFC, o maior evento de MMA do planeta. O brasileiro de 25 anos assinou o contrato e fez sua estreia em maio de 2019. Seu adversário era o britânico Danny Roberts, com um recorde de 5 barra 3 dentro do UFC. Michel Pereira estava determinado para provar imediatamente que seu estilo não funcionava só na Coreia, mas também dentro de qualquer gaiola. O próximo adversário de Pereira foi o ex-campeão Tristan Conorra nessa edição do UFC. Michel Pereira aprendeu uma lição nessa noite. Michel Pereira decidiu que era hora de rever seu estilo de luta para tentar ser mais eficiente. Ao invés de tantas acrobacias, seria melhor gastar toda essa energia no momento certo. Em setembro de 2020, ele foi contratado para enfrentar o russo Zelen Imadav, que despertou o desprezo de todos os fãs, quando durante a pesagem, ele deu um tapa na cara do brasileiro. Pereira se recolheu nessa noite. O avanço do destruidor brasileiro não passou despercebido. E assim, o legado de Michel Pereira continua a se desenrolar dentro do mundo das artes marciais. Após esse momento épico, ele continuou a brilhar dentro do UFC, enfrentando mais quatro desafios e saindo com vitória em todos eles. Sua destreza acrobática cheia de golpes extraordinários se tornaram sua marca registrada, mostrando que, às vezes, seguir um caminho diferente pode levar a grandes vitórias. Atualmente, Michel Pereira se prepara para o próximo desafio contra o renomado Steven Thompson. Será que mais uma vez o brasileiro irá nos presentear com seus mortais? Enquanto aguardamos com expectativa o desenrolar dessa nova batalha, não podemos deixar de reconhecer o impacto de Michel Pereira na história das artes marciais e, certamente, ecoará na vida de todos os fãs e admiradores desse grande esporte. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugiro que você gostaria de ver aqui nesse canal. Um abraço. Amém.